Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida enquanto ainda dá Todo dia você encontra alguma coisa pra reclamar Diz que o mundo é que te persegue, que você é a vítima Que a culpa é da sociedade, dos seus pais, do seu chefe, do seu professor, da sua idade Ninguém te reconhece como você merece, ninguém quer te dar amor E você tem certeza disso? E você tem certeza disso? Todo dia você procura um jeito de chamar a atenção Diz que é o herói da história e quem duvida é o vilão Todo dia arranja briga, uma nova intriga, você nem evita e nada muta Você só quer disputa, não tem nenhum anseio, só quer estar ali no meio E você tem certeza disso? E você tem certeza disso? Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida e começa a mudar Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida E vai lá E vai lá E vai lá Acorda pra vida Acorda pra vida